Um dado preocupante são muitas pessoas que morrem de fome ao redor do planeta por dia. E para falar sobre isso com a gente, recebemos agora o professor Germano Moura, que é sociólogo e está na Inglaterra. Bom dia, professor. A morte por fome a cada 4 segundos é um dado preocupante, não é mesmo? Bom dia. Preocupante e não novo também, né? É uma situação que acontece já há muito tempo, principalmente nos países africanos, e que também atinge o Brasil. Nesses últimos anos, vem crescendo também o número de pessoas famintas no país, né? E com a Covid-19, isso ficou um pouco mais exacerbado, né? Por conta da escassez de diversos fatores e também por conta do processo de empobrecimento da população mundial de modo geral, né? É exatamente isso que eu ia lhe perguntar agora, professor. Do ponto de vista sociológico da coisa, o que pode explicar esse aumento agora de novo? Claro que a fome nunca... a gente nunca conseguiu acabar com a fome no mundo, mas agora a gente vê de novo que está crescendo. Tem algo que explique? Geralmente, em momentos de crises como a que nós tivemos com a Covid-19, né? Que foi uma crise sanitária, mas de certa forma essa crise sanitária, ela fechou os países para os seus problemas internos, né? Então, a possibilidade de fazer qualquer tipo de conexão, como se fazia antigamente com países, principalmente países da África, principalmente da África subsaariana, que tem esse histórico já de décadas de fome atingindo a população, como ficou... Ficamos dois anos, muitos países, principalmente a Europa, né? Fechada em si mesmo para cuidar do problema da Covid-19. Isso fez com que diversas ações, tanto não governamentais como também governamentais aqui da região, travassem um pouco essas ajudas humanitárias, até por conta das impossibilidades em função de lockdown, de não contato, de fechar aeroportos, de fechar qualquer tipo de relação internacional por mais de um ano. Isso pode ter acarretado, pode ter afetado de alguma forma o contato com essas populações, com esses países que já têm um histórico de décadas com o problema da fome e da miséria. E isso agravou a situação. Depois, o pós-pandêmico, a gente vê muito a preocupação dos países, e particularmente que a gente tem visto aqui esses dias na Inglaterra, a preocupação da retomada econômica do próprio país, de fazer com que o próprio país possa voltar a crescer, possa voltar a ter estabilidade, né? Tanto econômica como social, porque a Covid, ela deu uma travada no mundo, né? E isso, com certeza, afetou todos esses processos. Porque num momento de crise como essa, a primeira reação é o país se fechar, fazer um processo mais endogâmico, né? Voltar-se para si mesmo, voltar-se para os seus problemas mais internos, voltar para os seus problemas mais emergenciais locais, para que depois possa sanar problemas dos outros. É um processo, digamos assim, parece meio egoísta, mas é nessa perspectiva, até porque as próprias populações desses países vão cobrar dos seus governantes que voltem para resolver os seus problemas internos e depois passem a resolver os problemas externos. Professor, a gente consegue ver semelhanças entre a crise da fome na África e a crise da fome hoje no Brasil? A semelhança é porque são fomes estruturais, né? Essa é a principal semelhança, né? São países com um problema de desigualdade social muito grande. Não pense que na África, assim como no Brasil, não existem pessoas ricas. E essa desigualdade social é promovida também por uma péssima distribuição de renda. E essa péssima distribuição de renda no Brasil, nos últimos 4, 5 anos, ela vem se agravando cada vez mais e piorou recentemente, né? Nos últimos 3 anos tem piorado, principalmente depois da pandemia. E essa fome estruturante, essa fome estrutural, ela é o que há de similar entre a África e o Brasil, por exemplo. Nós temos hoje 33 milhões de pessoas passando fome no país. E é um país que tem uma produção alimentícia que alimenta metade do mundo. É um terço do mundo, se eu não me engano, é muita coisa. Então, nós estamos produzindo alimentos para quem? Para onde? Aí a gente sabe, aqui a gente toma o suco de laranja com a melhor laranja do Brasil, o melhor café com o melhor café do Brasil, ou seja, a carne, a melhor carne vem para cá. A gente não consegue produzir para sanar os problemas da nossa população, porque toda a nossa produção vem para fora, principalmente de maior qualidade. E como essas commodities, o preço é em dólar e o dólar está em alta e o real está em baixa, os preços desses alimentos básicos do país acabam se tornando caros. E como a gente está vivendo uma crise econômica gigantesca, inflação alta, baixo poder de compra do trabalhador brasileiro, as pessoas não estão tendo acesso às coisas mais básicas da sobrevivência. Então, o que há de similar entre a fome na África e a fome no Brasil é que são problemas estruturais. É o que vem da estrutura do país, que é um país pobre como o nosso também, um país que outrora poderia ter sido um pouco mais rico, mas a gente perdeu posições importantes no ranking das grandes economias mundiais e a gente não tem conseguido fazer essa retomada necessária para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. Falar de crise na Europa e falar de crise no Brasil, por exemplo, muita gente compara, ah, mas a Europa está em crise, gente. Há uma diferença abissal. Eu queria que o Brasil estivesse em crise como eu vejo a crise aqui. A gente não sente essa crise aqui. Eu queria que estivesse essa crise como no Brasil. Aí é diferente. Aí a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. Você não é histórico de pessoas passando fome aqui nessa região ao nosso entorno. Agora, na África, é a mesma situação. É um país que foi habilitado e explorado. Um país que não teve, por exemplo, uma outra característica. Não teve sequência de estabilidade política. E isso é muito importante, né? Estabilidade política e social. A gente tem vivido também momentos de muita instabilidade política no país já há algum tempo. Essa instabilidade política, ela provoca também uma instabilidade econômica. Não pense que as coisas são dissociadas. Achar que, por exemplo, a gente não tem uma instabilidade política tranquila, que dá garantia para as instituições, que dá respiro para o mercado, que dá uma resposta positiva para o mercado, principalmente no sentido de confiança, né? É preciso confiar nas instituições, porque há uma relação direta entre a estabilidade institucional e a estabilidade econômica. Essa estabilidade institucional política, ela garante uma visão para o mundo, sobre o país, de que é seguro investir aqui, de que é seguro ter negócios ou fazer negócios com o país. Se o país, ele não vive o seu momento de estabilidade política e social, evidentemente, a primeira consequência é provocar uma instabilidade econômica e gerar. E se o país for pobre, se o país for emergente, é óbvio que qualquer crise vai ter impacto muito mais forte, um impacto muito mais pesado. E aí gera desemprego, aí gera fome. Então, a semelhança entre Brasil e África é que a fome, tanto em um ou outro, é um problema estrutural da sociedade, e o outro é que são países que vivem, vez ou outra, em problemas de instabilidade política. E é triste, é preocupante, professor. E aí, essa carta das ONGs, ela foi divulgada ontem, né, que tem 238 ONGs como signatárias, exatamente ontem, na abertura do debate geral da 77ª edição do debate geral da ONU. O que esses líderes esses líderes que estão reunidos durante toda essa semana, o que poderia sair dessa reunião deles, desse debate geral, que poderia aplacar exatamente esse problema da fome? Ou não tem algo que possa ser feito de forma tão prática? A África é o retorno da ajuda humanitária de forma mais efetiva, mais ampla, né, ampliar os trabalhos, ampliar os serviços das ajudas humanitárias dos países desenvolvidos em relação aos países mais pobres. Mas o principal plano de fundo dessa preocupação, Nájula, ao meu ver, é evitar o processo migratório. Como há uma proximidade muito grande da África com a Europa, e o problema da fome atingindo os países africanos, a primeira medida das pessoas é migrarem para os países mais ricos em busca de novas oportunidades. Fugindo da fome, fugindo da guerra, fugindo da instabilidade política e econômica, que possa cercar o país, etc. Então, há uma preocupação também desses grandes países desenvolvidos economicamente de frear o fluxo migratório. Até porque, no momento presente, ampliar a quantidade de pessoas que vêm para o país, no momento em que o país está buscando, os países estão buscando suas recuperações econômicas, pode trazer outros tipos de problema. Então, a ajuda humanitária, ela também não deixa de ser uma ajuda para o próprio país. Olha, vamos ajudar esse pessoal para que esse pessoal não venha em grande escala para o nosso país e não traga outros problemas para a gente, como problemas com relação ao serviço de saúde, que o serviço de saúde público aqui na Inglaterra é público, para que não traga problema de outras naturezas sociais, porque, enfim, essas pessoas vêm para cá, elas vão querer abrigo, elas vão querer alimento, elas vão querer trabalho, elas vão querer ter serviço de saúde, enfim, como é que nós vamos resolver isso se a gente está tentando também começar a retomar, a respirar e a retomar nosso desenvolvimento econômico. Então, o primeiro passo prático seria ampliar os programas, os serviços de ajuda humanitária com esses países e também, logicamente, frear um possível fluxo migratório. Com certeza. Professor, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco e pela disponibilidade de conversar conosco, você que está aí do outro lado do planeta. Eita, muito obrigada e boa quarta-feira. Muita saudade, viu? Eu imagino. Como é viver fora do Brasil? A gente chega logo. Estou à disposição, Nádio. Um abraço a todo mundo. Certinho. Obrigada.